O cabelo cresceu, cresceu crespo, Carol. Posso usar Botox? Fazer as progressivas da vida? Aí fica muito a critério de cada uma. O que é que eu digo, até por experiência, que eu já deixei de usar e posso falar pra vocês o seguinte. Tenham cuidado com esse tipo de produto, porque são produtos, se não é o formol, tem ácido, tem uma combinação de produtos que vão desnaturar as proteínas do cabelo, que vão mexer nessa estrutura pra poder alisar. E são produtos químicos. Então se você quer menos química no seu corpo, menos agressores, digamos assim, você vai maneirar, você vai pegar leve. Você pode utilizar? Aí fica aquela coisa, a escolha de cada uma, de cada pessoa. Mas o que eu te digo, se você usa com uma certa frequência, porque normalmente as mulheres que usam esse tipo de produto, elas ficam dependentes daquilo, porque a raiz do cabelo começa a nascer, você quer dar de novo. Então você acaba dando de dois, três em três meses. É legal, Carol? Não é. Mas assim, eu já digo de antemão pra vocês, se alisa o cabelo, você lava e tá lá esticadão, seu cabelo não é assim, tem produto químico ali. E agora você vai escolher se você quer usar ou não, certo? Não é aquela questão de posso, de poder. Carol, posso ou não posso? É se você quer ou não usar isso, tá? Com relação à pintura, tem tinturas hoje com menos, digamos assim, sem metais pesados, mais orgânica. Até tava conversando com a moça do salão que eu faço cabelo. E ela falou, olha Carol, tem tinturas que a gente já usa hoje que são orgânicas. Eu não sei as marcas, tá pessoal? Vocês podem ver com o pessoal do salão que cuida do cabelo de vocês, marcas de tinturas orgânicas que tem, não tem metais pesados ali que fixam a cor, né? Tem outros produtos que ela diz que inclusive usam em pessoas que são extremamente alérgicas e usam esses produtos e ficam bem, né? Sempre lembrando, pessoal, pós-tratamento que as coisas podem mudar. Então, às vezes você não é alérgica a uma coisa, não era, mas eu tenho relatos de pacientes assim, poxa Carol, sempre usei essa tintura, aí depois fiz químio, fiz tratamento, agora tô com alergia à tintura que eu usava. Pode acontecer, né? Então, testem na mechinha de vocês, no cabelo aqui atrás ou aqui assim no braço, né? Testem um produto pra ver se você não vai sentir coceira, vermelhidão, se não vai arder os olhos, não vai ter nada assim pra você poder usar. E aí, vocês podem usar, tá? Como eu falei, não é pra ninguém tá aqui se sentindo feio, horrorosa e que agora a vida acabou. Não, a vida ela vai ser diferente, a gente vai adaptar algumas coisas, a gente vai priorizar outras e a gente vai fazer melhores escolhas. Então, como eu falei, essa questão de produtos químicos vai ser a escolha de você usar e com que frequência você vai usar. Isso aí, né? E as tinturas, isso. Hoje a gente tem a revolução da indústria cosmética, buscando cada vez mais produtos menos agressores da nossa saúde, do meio ambiente. Então, busquem por essas marcas, né? Que tenham esse comprometimento aí com a saúde, com o meio ambiente, porque você vai estar, sim, favorecendo isso aí, tendo um ganho aí pra sua saúde, pra sua beleza, né? Então, façam aí dessa forma. E aí E aí E aí E aí E aí